Música 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 Então Lucas, o captimento e o gol Marca a equipa cultures Aliga Está ao canto e o gol Gol! É o Forte Pente a adiantar-se com o resultado. Esse momento nos deu o Willian. Está a proteger a pecando para o perdimento. Sem gol! É um gol ao do Willian. Minuto 60. Mais uma bola para a parada. A bola é abatida para o Willian. A cabeça é mesmo! 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 Pior aqui, porventura, a sensação de que estava a ser a melhor equipa. Agora ao passo mais o paraílson de bom-morte pode marcar novamente e vai marcar! Bom Pinho a levantar a Lua para o Brasil. O próximo negócio é a terceira. A bola ainda pica na marca do Peralta. E a tensão! Rafa! O Tontela está a jogar aqui numa posição que não era habitual na sessão aberta. Vai para o remate e para o golo! O quarto daquele momento da dissipação de Willian de baixo. Sai a jogar depois simultaneamente na banho do capitão do Petit Penso. Lava ele ainda em condução. Willian faz o passe da Kajima. A bola! A equipa principal vem com o Zé! Fala com o Willian. A ir para dentro. Tento para combinar. Mas não para dentro do Willian. Bem jogado. Vamos lá. 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 Atenção Neto que nos afasta. Estrela aceia o jogar Neto Borges. Mais um facto de Willian. Sim, tem uma volta. Aqui a guarda-sal. Grande utilidade agora para o Stracali. Regraço de Willian Meryl. Ali para o gol de Steyn de Yusufa. Yusufa é o corte. O Willian joga na bola. As formas, a importância de dois, da vitória ao Buribu Pá. É importante isso, mas poderá ser. Estou em creio que com o tempo vai te aparecer. Bem, muito bem no corte agora. Willian. Muito intensa do adversário. O quanto consegue fazer, encontra vantagens especial e numérica mais à frente. E não raras vezes, aproveita que os olhos são espirituais. Pato longo para Fujimoto. Consegue uma boa recepção. Tem-se na vida do Birolão. Gana a lança no adversário. Entra o profissão para dentro. Não passa para a zona do primeiro quadro. Não passa para o primeiro quadro. Não passa para o primeiro quadro. É uma equipa com o legislar. Atenção, Fujimoto. Aparece do outro lado. Samuel Lino tentou a finta. Não fez o tarde de primeira. Colocou o quarto do ele. A equipa apesar de tudo. O jogo que é a importância do jogo. Evidentemente o adversário também. Os calomões. A parte de Luís Filipe. Releva-se. Aqui em seu lado esquerdo à espera do passo da Willian. A Willian ao central forte. Seguir continuar a fazer o que tem feito. Vai arregar também problemas. Exatamente. Há de fazer um problema. Mas ele é muito bem, Carlinhos. Já para o Willian. Passo longo do Willian. Atenção. Apara para o Mortena. O Badeiro com o Joãoal. E logo a seguir fazendo a jogada. Perfeito. O Safira é um avançado de qualidade. Não deseja. O Safira se chara sempre. E vai dividir com os defesos. Pois é rápido. E a movimentação é rápida. Muito bem. É um desafio extra agora. Para a equipa do Timonense. Perde aqui no Jamal. A equipa bastante larga. Muito de posicionamento. Profunda também. Pedro Sá. Grande passo. Buki. Conseguiu ter bola nem criar perigo. Willian. A espada lá na esquerda da parede. Pega lá. No rival. Pega lá. Pega lá na esquerda. Vou pegar a Nama Q. Com meu rifle. Vem espaço agora. Buffy. Para o Lucia. Eu sei que eles gostam de mim. Eu tenho a Kelteca na sua bição. Eu pego fora da calça.